Olá, começamos o programa de hoje falando do Dia dos Pais. Domingo passado foi dia de homenagear esses homens. Em Belém, a diretoria da festa realizou a feijoada do papai, que além de confraternizar as famílias, arrecadou recursos para a realização do Sírio 2015. As mesas foram ocupadas por centenas de famílias que se reuniram para comemorar uma data muito especial, o Dia dos Pais. A feijoada já é uma tradição que vem crescendo ao longo dos anos. Foi criada em 2003 e surgiu como proposta da diretoria de marketing para arrecadar os recursos para as obras sociais de Nazaré e a festa do Sírio. Já é um evento tradicional, muito bem frequentado, e graças a Deus a gente até agora está tendo uma resposta muito positiva nesse evento que visa angariar recursos para o Sírio de Nazaré. Desde que foi criada, a promoção vem atraindo cada vez mais pessoas. Este ano, foram cerca de mil ingressos. Você verá aqui muitas famílias, muitos pais, as famílias se confraternizando, todo mundo alegre, nós temos duas atrações artísticas muito interessantes, de modos que torna-se uma grande confraternização com a presença dos pais, toda a diretoria do Sírio, os amigos, e é uma grande festa em homenagem aos nossos pais. O tradicional evento organizado pela diretoria da festa de Nazaré aconteceu no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. No palco, muito samba para combinar com a feijoada. Para quem veio com a família, o momento foi de descontração e confraternização. É um momento que nós trazemos a família também, né? Então os familiares todos acompanham, os amigos, são as pessoas que a gente acaba procurando para passar os ingressos. Então eu acho que é uma confraternização. Em Altamira, no sudeste do Pará, a catequese da Paróquia Imaculada Conceição promoveu um dia de evangelização e ensino da palavra diferente. Ao invés dos estudos e costumes com as crianças e adolescentes, a tarde da catequese foi para homenagear os pais. Pais e filhos, uns ao lado dos outros, numa tarde diferente e muito especial para a catequese da Paróquia Imaculada Conceição. As catequistas deixaram uma mensagem da palavra de Deus para os pais, um grupo de catequizandos recitou uma poesia aos pais e depois cantou a canção da família para acolhê-los no carinho. A gente sabe que a espiritualidade é muito importante, aliás, fundamental nas nossas vidas. Então hoje, mais do que nunca, eu agradeço também a minha filha, que está aqui do meu lado, a Luana, as catequistas dela, por ter nos convidado, proporcionando para a gente esse momento, para a gente comemorar junto, não só festejar, mas, em primeiro lugar, agradecer a esse Deus bondoso, que nos dá essa oportunidade e essa honra de sermos pai e termos do nosso lado nossos filhos. É ele que me deu a educação desde pequena e eu agradeço muito a ele por tudo. Eu amo muito ele. Diz isso para ele agora e dá um abraço, bem gostoso. Pai, eu te agradeço por tudo e te amo. Também te amo. Hoje a gente reuniu as crianças da catequese, os pais e também as mães, para homenagear essas figuras que são tão importantes na família, que aceitaram a vocação de ser pai e que tiveram a responsabilidade de assumir de verdade esse papel que é tão importante. As crianças também puseram as mãos para orar por seus pais, que foram convidados ao altar. E cantaram para eles a oração pela família. Abençoa o Senhor das famílias, amém. Além dos parabéns. Muitas vezes não te dê. O evangelho de hoje, ele apresentou para a gente um pai que veio pedir pelo filho junto a Jesus e teve seu pedido atendido porque ele tinha fé. Ele tinha fé e, claro, o amor de pai, ele faz com que as pessoas busquem a cura para os seus filhos, aonde quer que seja. E esse pai, ele teve a sabedoria de buscar isso em Jesus. Pai, eu te amo muito. É muito gratificante, né? Que uma vez no ano, e minha filha já participou muito, é, participou a primeira vez na catequese, né, aqui na igreja. E eu recebi essa homenagem, é muito gratificante para mim como pai. Orgulho. Orgulho, muito grande. E tem uma filha maravilhosa em Guarraica, né? Pais e filhos participaram ainda de um lanche juntos e levaram para casa uma lembrança da catequese. Desejo muita felicidade para ele. E eu gosto muito dele, amo muito meu pai. Sou um pai que sou sempre presente das duas filhas que eu tenho. Eu tenho muito orgulho delas, que ela é bem-vinda na escola, bem-vinda na catequese, uma dela. E aí eu sou muito presente, assim, para elas. E falando em paz, a Arquidiocese de Belém se prepara para a terceira caminhada pela vida e pela família. O evento vai reunir paróquias, equipes da pastoral familiar e movimentos que atuam em prol da família. A caminhada será no dia 6 de setembro, com concentração às 6h30 da manhã, em frente à Praça Santuário. A caminhada seguirá pelas ruas de Belém, em direção à Praça Batista Campos. Nessa terça-feira, foi dia de render homenagens à Santa Clara, conhecida como amiga de São Francisco e fundadora da Ordem das Irmãs Clarissas. A devoção de Santa Clara permanece viva, mesmo depois de 800 anos. Em Altamira, a comunidade que tem Clara como padroeira, festejou o dia, marcando também a abertura da festividade. A celebração eucarística foi em honra à Santa Clara, padroeira da comunidade, aqui do bairro Sudão, e reuniu os fiéis da comunidade. Santa Clara era de família nobre e se destacou desde cedo por sua caridade e respeito às famílias pobres. Devota a São Francisco de Assis, aos 18 anos, ela foi chamada para a vida religiosa. Ela também se tornou patrona da televisão porque assistiu, um ano antes de sua morte, em 11 de agosto de 1253, a celebração da Eucaristia, sem precisar sair de seu leito, onde esteve enferma. É uma santa toda especial. Santa Clara renunciou a tudo que tinha. Era rica, de família rica. Queria arranjar um casamento para ela, mas ela se sentia tão chamada por Deus, que nada mais valia para ela. Para nós é muito difícil de entender, mas quando a vocação é tão profunda quanto ela tinha, ela levou isso até as últimas consequências. Então Santa Clara seguiu São Francisco. São Francisco para nós é mais conhecido porque ele era homem, mas era no século XIII, então como homem ele tinha muito mais possibilidade de se realizar. Mas mulher naquele tempo era dentro da casa, guardada, e quem arranjou o casamento, ela tinha que obedecer, e ela então mostrou um outro caminho. O bispo do Xingu chamou as crianças ao altar para comparar o Evangelho de Renúncia e Fé Cristã de Santa Clara, que abriu mão de toda a riqueza pelo amor ao Evangelho e o grande respeito que tinha pela Santa Eucaristia. Eu perguntei se essas crianças têm dinheiro. Não têm, mas não têm valor, todo mundo gritou. Não é o ter que importa, mas o ser da pessoa. Então isso é o recado de Santa Clara. E o segundo recado, a sua profunda adoração da Eucaristia. Aquilo que nós celebramos agora, a presença do Senhor, pão e vinho, que se torna corpo e sangue do Senhor. E no final, ela não desesperou na doença. Ela passou anos doente, no leito, sofrendo. Nunca reclamou e até na doença, no sofrimento, ela sentia a presença de Deus. Isso é Santa Clara. Por isso nós a amamos. E essa comunidade a escolheu como padroeira. Toda a celebração foi marcada por momentos de louvor e oração. A cerimônia também abriu a festividade da padroeira, que segue agora com novena nas casas das famílias, todas as noites, até o dia 22, quando ocorre a procissão e o tradicional arraial. A festividade começa hoje, vai até o dia 22, e a gente quer convidar todas as pessoas para participar. A partir de amanhã, as novenas nas casas das famílias aqui do bairro. E no dia 22 vai ser o encerramento com a procissão e a Santa Missa, e logo após vai ter o arraial aqui ao lado da igreja. E a gente convida que todos, né, não só aqui do bairro, mas que toda a nossa comunidade de Altamira possa participar aqui na nossa festividade. No próximo final de semana tem início a festividade da paróquia de Santa Rosa de Lima, localizada em Benevides, aqui na região metropolitana de Belém. O padre Ricardo Rios veio aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa festividade. Padre, a paróquia é recente, tem apenas um ano de criação, essa é a sua segunda festividade. Fala um pouquinho para a gente como é a experiência de criar mais uma festividade e dessa programação. Nós ficamos muito felizes, assim, em poder participar da construção do Reino de Deus naquela terra Benevidência. E a experiência é muito boa ver essa participação, essa atuação do povo de Deus, né, mobilizado com um único objetivo, enquanto igreja serva de Deus. A festividade, ela inicia no dia 21, segue até o dia 30 de agosto. Como é que vão ser aí essas noites de festa? Teremos abertura no dia 21. No dia 22, nós teremos a transladação, saindo da nossa matriz, Santa Rosa, até a matriz da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E no dia 23, que é o dia da solenidade Santa Rosa, nós teremos o sírio, saindo às 8 horas da manhã da igreja Nossa Senhora do Carmo, até Santa Rosa. E como momento forte, né, além disso tudo, no mesmo dia 23, nós teremos o casamento comunitário, e vai haver um, logo após, uma animação com o comando militar do norte. No dia 30, o nosso encerramento, nós teremos a missa às 7h30 da manhã, celebrada, presidida por Dom Alberto. E em seguida, teremos um dia todo, nós chamamos de domingo, alegre, com bingos, com animação e tudo mais. E durante a semana, aqui em participar da festividade, as missas solenes são geralmente em que horário e seguem por noites culturais? Isso, nós estamos iniciando as missas sempre em torno de 19 horas, e logo depois sempre tem alguma atração cultural, né, alguns, quando não louvores. Para a gente finalizar, é importante que as pessoas participem da festividade, porque vocês estão com uma campanha especial, querem murar a igreja devido a ela ser recente. Exatamente, até mesmo porque nós sabemos dos perigos que nossas cidades enfrentam, né, e nossa igreja fica um pouco desprotegida. Então, uma das nossas metas seria colocar, murar o entorno da igreja e também colocar o forro na igreja. Então, tudo aquilo que a gente puder arrecadar, financeiramente falando, é visando isso. Mas, nossa meta maior é a evangelização, como sempre. Tá certo, Padre Ricardo. O tema da nossa festividade é Santa Rosa, Rosa Defensora da Eucaristia. Então, já em consonância com o ano eucarístico que vem, que nós estamos vivendo. Tá certo, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, todas as suas informações, fica o convite a todos que estão nos assistindo a participar dessa festividade da Paróquia de Santa Rosa de Lima, em Benevides, aqui na região metropolitana de Belém. Ela inicia dia 21 e segue até o dia 30 de agosto. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste sábado, dia 15, a igreja celebra a festa litúrgica de São Tarsísio. Em Belém, o grupo de servidores do altar promove festividade com o tema Como São Tarsísio, sirvamos com amor à Eucaristia. Dom Alberto Taveira preside Missa Solene, na Paróquia de São Pedro, São Paulo, no bairro do Guamá. E neste domingo, acontece a missa de apresentação de Dom Teodoro Mendes Tavares, como bispo coadjetor da diocese de Ponta de Pedras. Em Belém, a despedida oficial do bispo auxiliar aconteceu no último final de semana, na Basílica Santuário de Nazaré. A celebração manteve o tom solene e o sentimento de envio. Sacerdotes, seminaristas e as pessoas que têm carinho por Dom Teodoro se fizeram presentes na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré para comungar desse momento. Quem não pôde estar presente, acompanhou a Santa Missa pela TV Nazaré. Um momento de profunda oração e grande emoção. Durante a homilia, Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, deu graças pelo dom da vida de seu primeiro bispo auxiliar na arquidiocese e falou sobre os primeiros contatos com Dom Teodoro e a convivência em comunhão na Casa Episcopal. Começamos bem nós três, porque começamos em comunhão. Sendo ordenado, Dom Teodoro veio para cá, assumiu as suas funções no convivismo auxiliar. E nós três nos propusemos a fazer uma experiência de comunhão. Durante esses quatro anos, eu peço em ter visto em Dom Teodoro a realização bonita e completa do Ministério Biscopal. Nós sabemos que os bispos passam um período como auxiliares e depois são chamados a assumir dioceses. Nós gostaríamos que Dom Teodoro ficasse conosco o resto da vida, pelos laços que se criaram entre nós. Mas entendemos as necessidades da Igreja e assumimos esta partida dele para tão perto, mas é outra diocese, como missão. E por isso a missa de hoje tinha esse sabor de envio, de dizer, ele fez muito bem entre nós e vai fazer muito bem na diocese de Pontas e de Pedras. Deus seja louvado por tudo que vivemos junto com Dom Teodoro. Dom Teodoro é o primeiro bispo africano a ser mandado em missão para a América Latina. A arquidiocese faz história com a presença dele aqui. E como homem de missão, ele segue agora para a Ponta de Pedras, onde dará continuidade ao seu trabalho de evangelização. É a primeira vez que um africano foi nomeado bispo para o nosso continente. Então nós fizemos história com a nomeação de Dom Teodoro. E isso nos dá uma honra para a arquidiocese de Belém e para o Pará. Para nós é muito significativo isso. Para a Assembleia, Dom Alberto disse que viu em Dom Teodoro a realização bonita e completa do episcopado, que o religioso tem as três grandes características de um bispo. É um homem da palavra, um profeta, que anuncia o evangelho na multiplicidade de suas tarefas. Também santifica nos sacramentos e principalmente na Eucaristia. E é pastor, característica que todos conhecem bem, no tratar das pessoas com delicadeza e carinho, principalmente as pessoas das comunidades das ilhas. Para mim é muito emocionante, né? Na nossa comunidade receber um bispo. Então para nós lá, na nossa comunidade, na Ilha Grande, no Guarapiranga, foi a maior bênção. Não só o Guarapiranga, como o Bijo Ogó. Dom Alessio Sacardo é o atual bispo da diocese de Ponta de Pedras. completará 75 anos em setembro e pedirá a renúncia, deixando a diocese a cargo de Dom Teodoro, que para ele virá somar e muito nas comunidades marajoaras. Eu tenho a convicção que ele vai ser muito bem sucedido e vai ter um grande sucesso. Por quê? Ele é exatamente complementar a mim. Dom Teodoro deixará saudade na Arquidiocese de Belém e conta com muitas orações para fazer um bom trabalho em Ponta de Pedras. Uma pessoa muito especial, né? E a gente, de qualquer forma, a gente sente. Mas a gente sabe que ele está nos braços do Senhor e o Senhor vai abençoá-lo. Agora ele pode contar com as orações? Com certeza. As nossas, toda a minha família. Em sua despedida à Assembleia, Dom Teodoro citou São Paulo e disse a todos, vocês são a minha coroa e a minha alegria. Um presente de Deus e grande graça para assumir o dom da vocação missionária, ao qual ele se sentiu chamado desde a infância. Agradeceu ainda aos irmãos de outras religiões com os quais trabalhou para a construção da unidade. Agradeço a Deus pela graça de ser missionário, pelo dom da minha vocação, pela missão que realizo aqui. Com a graça de Deus e digo, repito, e a colaboração das pessoas que eu tenho encontrado, tenho sido abençoado, e pela amizade das pessoas, e pela solidariedade de todos os que também comungam deste diálogo de vida cristã. Por isso, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, aqueles que têm rezado por mim também. Um abraço muito especial, com muito carinho e gratidão. E um abraço também ao povo da Diocese Ponta de Pedras, ao povo marajoara em geral, e que Deus nos abençoe a todos, que a nossa missão seja fecunda e abençoada por Deus, como é também o que nós esperamos. Sejamos todos muito felizes. Eu fui muito feliz aqui em Belém, espero e sê-lo na Diocese Ponta de Pedras, e com a graça de Deus, acho que nós podemos realizar uma bonita missão. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos e a todas. Muito obrigado. Onde falta é esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Na próxima sexta-feira, dia 21, tem início a festividade em homenagem a São Pio X, na paróquia localizada na BR-316, ao lado do nosso seminário. A Cleide Belasio está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa festa. Dona Cleide, os festejos iniciais no dia 21, saem até o dia 31, e a programação de festa é bem extensa. É, porque a nossa festividade é associada com as festas de São Pio X do seminário São Pio X. Então, no dia 21, ela já inicia com a procissão da saída do padroeiro da capela do seminário para a nossa paróquia, que é no mesmo terreno. E durante toda a semana, aí tem programações todas misturadas, com as do seminário e a nossa. No dia 27 e 28, nós temos a presença do nosso arcebispo metropolitano, sendo que o show vocacional, o festival vocacional, começa a sua abertura no dia 28, e quem faz essa abertura, claro, que é o nosso bispo, né? O nosso arcebispo. E no dia 30, é o encerramento do festival vocacional, e também junto acontece a assembleia, o encerramento da assembleia dos religiosos do Norte II. Então, a nossa festa é associada com todos eles, né? Agora, do dia 21 ao dia 26, a festividade, ela segue dentro da paróquia de São Pio X. É, é tudo lá. Fale um pouquinho pra gente, quais os horários das missas, se tem programação social depois? Bem, as missas, elas acontecem à noite, às 19h30, e logo após as celebrações, nós temos a agenda cultural, né? Dentre elas, estarão presentes bandas de música popular, e também as bandas católicas, né? Da nossa arquidiocese, né? Contribuindo e colaborando com a nossa festa. Agora, no encerramento da festa de São Pio X, a imagem do padroeiro também vai fazer uma peregrinação pelas comunidades ali do entorno da paróquia. Então, a procissão do padroeiro paroquial para a nossa paróquia, ela sai da comunidade São Sebastião no dia 30, para a nossa paróquia, pela manhã. Agora, o grande encerramento é com o show vocacional. É, sempre, né? Então, haverá esse show no dia 30, lá nas áreas, nas dependências do seminário, na frente, e no dia 31, o encerramento de toda a festa é feita por Dom Irineu, que fará a nossa celebração e nos dará a bênção, né? Para a gente caminhar mais um ano para a próxima, se Deus quiser, né? Tá certo, né? Cleide, ficou o convite. Todos estão nos assistindo para a gente, quiserem participar da festividade. Ela é dentro do seminário São Pio X. A paróquia fica localizada bem ao lado, no prédio. Inicia, então, dia 21, segue até o dia 31, agora, de agosto. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar que essa semana, a Arquidiocese de Belém, ela empossou a diretoria do Instituto Dom Vicente Zico, que é responsável pela formação dos sacerdotes aqui da Amazônia. O instituto, ele trabalha para o credenciamento junto ao Ministério da Educação para se tornar a primeira faculdade católica de Belém. Mais de 200 seminaristas estudam no Instituto Dom Vicente Zico, o antigo Instituto Regional de Formação Presbiteral da CNBB. Eles são vinculados a 16 dioceses e prelasias da região norte e mais de 5 congregações religiosas que atuam na Amazônia. O INVISI, como é chamado o Instituto, é mantido pela Arquidiocese de Belém e tem como presidente do Alberto Taveira. Para manter a formação dos novos sacerdotes, essa semana foi empossada a diretoria do Instituto. O Instituto Dom Vicente Zico é a grande mantenedora da futura católica de Belém. Nós estamos agora na última e definitiva visita do Ministério da Educação e Cultura. Eu conto com as orações de todos para que tudo dê certo, porque nas duas visitas anteriores nós fomos aprovados e agora a visita que acontece nesses dias é que nos dá o credenciamento para que no ano que vem nós façamos vestibular. Então, estamos num momento decisivo, importante para a vida da nossa Arquidiocese e de toda a região, porque nós queremos formar os nossos padres com filosofia e com teologia e também abrir os cursos a leigos que queiram fazer esses cursos. Queremos fazer tudo também segundo a lei brasileira, dando o reconhecimento dos diversos títulos. O Instituto Dom Vicente Zico busca o credenciamento junto ao Ministério da Educação como uma faculdade católica. Desta forma, os futuros padres receberão o título de bacharéis em filosofia e teologia. Uma grande vitória, academicamente falando, no que se refere justamente a tudo o que envolve a essa formação do clero aqui na Amazônia. um reconhecimento em que, de certa forma, vai nos dar um credenciamento a nível nacional pelo MEC, mas também é algo que a gente vai, no amanhã, para os padres que aqui se formarem, terem uma possibilidade de fazer uma especialização, um mestrado, seja em qualquer outra instituição aqui no Brasil ou fora. Então, acaba facilitando muito. Padre Cosme estudou no IRFP de 2004 a 2009. Para conseguir o diploma, foi até a Faculdade Católica de Fortaleza. Contudo, para a validação, precisou estudar mais um mês para concluir as disciplinas exigidas pelo MEC. Acabou desistindo devido às demandas pastorais da Diocese de Marabá. Para trilhar o caminho rumo à futura Faculdade Católica de Belém, algumas mudanças já têm sido notadas aqui dentro do Instituto. No primeiro semestre deste ano, ocorreram obras físicas aqui no espaço. Para a biblioteca, foram adquiridos novos livros que são exigidos pelo Ministério da Educação para os cursos de Filosofia e Teologia. Além disso, as mudanças também estão sendo notadas na formação acadêmica dos alunos. O curso propedeutico ganhou uma coordenação e terá caráter avaliativo. O propedeutico dentro da faculdade é uma espécie de serviço, como se fosse um cursinho. Então, ele é sistematizado conforme o vestibular da faculdade. Então, não é, digamos assim, um cursinho como os outros cursinhos por aí que nós temos dentro da Dibelém. Ele é um cursinho voltado especificamente para a faculdade. E, sobretudo, aqueles jovens que estão fazendo o caminho para o sacerdócio. Não é aberto, digamos assim, para os leigos. Os leigos vão fazer, digamos assim, um vestibular na faculdade aqui nossa, mas são leigos que vão fazer um cursinho mais abrangedor, digamos assim. Aqui, para os nossos alunos, que são os alunos, digamos assim, especificamente aqueles que vão trilhar o sacerdócio, que vão fazer essa preparação dentro da faculdade. Há mais de 20 anos, a formação presbiteral na Amazônia acontece aqui. Na década de 80, iniciou com o Crefite, passando a Semacom, o seminário maior de Nossa Senhora da Conceição, e, posteriormente, a Instituto Regional de Formação Presbiteral. Padre Vladian Alves foi da última turma do Semacom e aluno do IRFP. Hoje, foi escolhido diretor-geral do Instituto Dom Vicente Zico. É um trabalho que recebo com alegria e também com temor, até, da grande responsabilidade que o Dom Alberto me pede para um pouco, posso até dizer assim, fazer as vezes dele, né, representá-lo também na instituição para que toda a vida acadêmica, tudo aquilo que diz respeito mesmo à vida do Instituto, né, Dom Vicente Zico, possa, de fato, acontecer. A posse da diretoria do Invisi foi marcada com uma missa na paróquia São Pio X. participaram da celebração professores, alunos e funcionários, além de reitores dos seminários vinculados ao Instituto. Nós estamos visando, mais do que o diploma, uma qualificação dos nossos futuros padres. Então, a mudança sempre cria uma expectativa de a qualidade da formação. E aí, nessa expectativa, nessa esperança, que nós estamos ansiosos, esperando um pouco que essa mudança, ela proporcione uma melhor qualificação dos nossos futuros padres. A celebração aconteceu no mês vocacional, enfatizando a missão do Invisi em formar futuros sacerdotes com uma educação focada em valores éticos, morais e religiosos. A Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Belém promove, em parceria com o Centro de Estudos Bíblicos, o sexto módulo da Escola Bíblica das Juventudes. O evento acontece de 28 a 30 de agosto no sítio das Irmãs Preciosinas em Ananindeua. A formação aprofunda o conhecimento bíblico e dá continuidade ao curso popular de Bíblia. Vamos acompanhar agora a catequese do Papa Francisco dessa semana. O Papa deu início a um percurso de três dimensões ligadas à família, à festa, o trabalho e a oração. A festa foi a primeira observação. O pontífice foi direto. A festa não é sinônimo de preguiça, mas tempo de dirigir um olhar amoroso e agradecido a tantas realidades que nos circundam. Os filhos, os netos, a nossa casa, os amigos, a nossa comunidade. O tempo de festa interrompe o trabalho por ser um tempo sagrado. O Santo Padre recorda ao homem e à mulher que eles foram feitos à imagem de Deus e, por isso, não devem ser escravos do trabalho, mas senhores dele. Nas saudações, o Papa também se dirigiu aos peregrinos de língua portuguesa, dizendo que eles são chamados a serem testemunhas do Evangelho no mundo transfigurado pela alegria e pela graça misericordiosa que Jesus nos dá em cada domingo na Santa Missa. Finalizou dizendo que a Missa Dominical é a festa que dá toda a graça de Jesus Cristo, a sua presença, o seu amor e o seu sacrifício. Neste domingo, a paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio no conjunto satélite em Belém promove a Feira das Pastorais. O Tadeu Bahia faz parte da Pastoral da Comunicação e veio falar para a gente sobre esse evento. Tadeu, a Pastoral da Comunicação se mobilizou e resolveu organizar essa Feira das Pastorais. O que é esse evento? Este evento é para a gente, no caso, visibilizar. A paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio já tem mais de 34 anos de criada e a gente quer visibilizar tudo aquilo que a própria paróquia faz para muitos paroquianos que, às vezes, vêm só na Missa Dominical, ou seja, não conhecem tudo aquilo que se faz na paróquia através das suas pastorais, dos seus serviços, dos movimentos. Enfim, é uma oportunidade muito boa para todos os paroquianos estarem, no caso, conhecendo e conhecendo do que a própria paróquia faz. Agora, então, vai ser uma manhã de Domingo Alegre, vão ser vários estandes, cada movimento vai ter o seu? Cada, no caso, pastoral, serviço de movimento vai ter o seu estande e a gente vai, dentro da própria feira, dinamizar com perguntas, com entrevistas, com a apresentação musical dos ministérios de música. Então, vai ser uma oportunidade de todo mundo estar se apresentando para todos os paroquianos e para aqueles também que possam ser convidados, que a gente já fez convite há dois domingos atrás para todos os paroquianos, vêm fazendo tanto nas comunidades como na matriz, para que eles participem. E a feira, ela vai finalizar com a própria partida de alimentos, ou seja, ao final, quando todo mundo já tiver, no caso, conhecido bastante o que a própria paróquia faz, a gente vai finalizá-la com uma partida de alimentos, com a bênção do Parco, do Vigaro e encerrar a feira das pastorais. Então, Tadeu, aproveito a sua presença aqui e passo para que você convide a todos que estão nos assistindo a participar dessa feira. Nós queremos convidar todos os paroquianos de Nossa Senhora do Bom Remédio nos conjuntos, principalmente, Satélite, no conjunto Maguari, no conjunto Peito Teixeira, em todas as outras áreas de missão da paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio para participarem neste domingo, após a Santa Missa, que é a Santa Missa às sete horas da manhã, às oito e trinta, a gente inicia na quadra da matriz da paróquia, localizada na ASN, no caso oito, no conjunto Satélite. Estamos lá para receber todos vocês, a Pastoral da Comunicação e todas as outras pastorais serviços de movimento da paróquia. Contamos com a vossa presença. Obrigada, Tadeu, pela sua presença, pelas suas informações. Fica o convite a todos que estão nos assistindo, então. O Notícias Pastorais agora vai para o Bevo Apoio Cultural e a gente volta já. No próximo dia 23, acontece o Encontro de Formação dos Dirigentes de Peregrinação do Sírio 2015. O evento será no Anguair, em Belém, e contará com a participação de todos os coordenadores de peregrinação. Diretores do Sírio farão a formação baseados no tema Maria, Mulher Eucarística. E falando em Sírio, este final de semana acontece em Altamira, a quarta passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem permanece em visita na região do Xingu até domingo. A última visita da imagem foi em agosto do ano passado. Vamos acompanhar como a comunidade se preparou para receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O Vigário-Geral da Prelasia do Xingu e a coordenação do Santuário de Nazaré se encontraram com a Secretaria de Cultura e os órgãos de segurança da cidade para tratar do roteiro da passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré por Altamira. O evento contará com o esquema de segurança durante a grande carreata que acontece neste sábado. A gente tem buscado sempre essa parceria para que os órgãos possam nos ajudar tendo em vista que hoje devido ao trânsito em Altamira o grande movimento então nada mais sensato do que pedir a colaboração dos órgãos municipais e estaduais presentes aqui em Altamira para que nos ajude nessa nessa passagem da imagem nos ajudando no trânsito e na segurança. O departamento ele faz parte como um todo em relação aos eventos da sociedade e nosso dever é fazer com que as pessoas se sintam-se bem e seguras nos eventos que são realizados na nossa cidade. A nossa intenção a princípio é dar toda a confiabilidade na população que vai participar do evento e trazendo a segurança conforme a nossa demanda. Esta será a quarta vez que a imagem da padroeira do Pará vem em Altamira. A primeira foi em 1999 a segunda em setembro em setembro de 2013 e a terceira em agosto de 2014. A chegada dela está marcada para o próximo sábado. Do aeroporto a imagem seguirá em procissão até a Igreja São José depois para a Paróquia Perpétuo Socorro em seguida para a Imaculada Conceição finalizando na Catedral onde permanecerá o restante do dia para visitações. Ainda no sábado ela será levada para a Praça do Matias onde ocorrerá a Santa Missa celebrada pelo Bispo do Xingu às 19h. Depois segue para o Santuário onde permanecerá para a vigília até amanhã de domingo. Às 10h do domingo acontece a Santa Missa de despedida no Santuário e em seguida o retorno para Belém. Além do Demutran o Exército as Polícias Militar e a Rodoviária Federal também apoiarão a segurança no trânsito e dos fiéis que estarão acompanhando a carreata e demais programações celebrativas. Como nos anos anteriores a polícia vai garantir a segurança dos fiéis durante toda a passeata inclusive também no evento final a celebração final a Polícia Militar vai se fazer presente já fez anteriormente até uma guarda para a imagem então a gente vai estar dando todo o apoio como foi feito nos anos anteriores certamente para o sucesso do evento. Nós temos aí a grata satisfação também de agradecer a Deus e assim como a cultura de todo o Estado a presença da imagem na Sra. de Nazaré aqui nesse momento é fundamental para que nós possamos reforçar ainda mais nossos laços religiosos. A gente convida todos a se juntar conosco nesta grande grande carreata. A Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário de Nazaré está com inscrições abertas para voluntários que desejam atuar durante o sírio 2015. O Reinaldo Chaves é coordenador da Pastoral da Acolhida e veio dar mais informações para a gente. Seu Reinaldo é importante a gente destacar logo de início quem quiser ser voluntário da Pastoral tem que seguir que critérios? O voluntário ele tem que ser maior de 18 anos e tem que ter disponibilidade de tempo para trabalhar. Agora as inscrições elas vão seguir até setembro é importante também que eles entendam que não é só para atuar durante o sírio mas ele participa de alguns encontros de formação até o sírio 2015. As inscrições vão até o dia 19 de setembro e nesse período eles têm que participarem das reuniões gerais onde são verificadas todas as possibilidades do emprego do pessoal inscrito. Agora fale um pouquinho para a gente como funciona o trabalho da Pastoral da Acolhida. O trabalho da Pastoral da Acolhida tem como objetivo principal atender os romeiros que se dirige a Belém a pé ou de bicicleta que são os meios mais comuns utilizados normalmente da zona Bragantina da zona Guajarina e de outras áreas próximas a nossa capital. Agora deixa a gente entender como é que acontece esse trabalho são nos dias que antecedem o sírio acontece dentro da Casa de Plácido O voluntário ele presta serviço na Casa de Plácido no acolhimento aos romeiros que se dirigem à Basílica Santuária de Nazaré começando na quarta-feira que antecede o sírio até a noite do sábado. E como é que as pessoas que ficaram interessadas fazem para se inscrever? O que é preciso? Eles têm que ser maior de 18 anos se dirigirem até a Casa da Caridade onde nós estamos funcionando a Pastoral da Acolhida munido do documento de identidade CPF comprovante de residência para o pessoal da área de saúde é necessário a carteira do conselho respectivo e duas fotos 3x4 recente. As inscrições são sempre de segunda a sexta em horário comercial? Não, de segunda a sexta nós estamos funcionando das 9 às 12 e das 15 às 18 horas porque lá todos são voluntários então nós temos também que adequar o nosso horário ao horário das pessoas que são voluntárias mesmo no núcleo da Pastoral. Tá certo, senhor Reynardo eu agradeço a sua presença aqui, as suas informações fique então o contato e o endereço da Casa da Acolhida para todos quiserem participar e atuarem como voluntários durante o sírio 2015. Agora a gente vai aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. No domingo às 10 da manhã Dom Alberto preside a missa de apresentação de Dom Theodoro na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Ponta de Pedras. Às 7h30 da noite Dom Alberto celebra a missa na paróquia Jesus Bom Samaritano no bairro do Tapanã. Do dia 17 ao dia 20 de agosto Dom Alberto Corrêa estará em encontro de bispos na Suíça. No domingo às 10 da manhã Dom Irineu participa da missa de posse de Dom Theodoro em Ponta de Pedras. E às 6h30 da noite Dom Irineu celebra a missa de festividade da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz no bairro do Benguí. De terça a quinta-feira Dom Irineu estará em viagem para o Rio Grande do Sul. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionlazaré.com.br Para divulgar sua paróquia sua festividade ou seu evento entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. E a todos obrigada pela companhia um ótimo final de semana a gente se encontra no próximo programa até lá. Para vimos um paradigma heime nazaré ou valentíncia e aí www.fundacionlazaré OL